Caramba! It can't even spin the tires! Yeah, I'm okay! Really? Even had to hook the chain for you! Yeah, I'm okay! Yeah! 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 Get back, Grandpa! Get back! Get back! Yeah! There it goes! Yeah! 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 Obrigado. 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 Para que? Para que? Vamos lá. Eu não posso parar assim, rapaz! Eu não posso parar assim, rapaz! Eu não posso parar com a fete, rapaz! Eu não posso parar ali, rapaz! Eu não estou, rapaz! Eu estou, rapaz! Eu não vou pegar aqui! Eu não posso parar aqui, rapaz! Eu vou pegar aqui, rapaz! Vamos lá. Ah, você derrubou minha mão! Dumb! Ok, eu estou dando um tempo difícil Dormi aqui, dormi aqui! MUMFLEI MET! O que é? O que é? O que é?